Em 2016, eu estava literalmente afundando em dívidas. Era muita dívida, era IPTU que eu não paguei, eram impostos que eu não conseguia ter pago, eram fornecedores que eu não conseguia também pagar, e eu não sabia o que fazer. Realmente, quando a gente está numa situação dessa, o que a gente faz? A gente escreve uma carta para o Reb de Lubavitch. Eu escrevi, fui até a estante, abri um livro, lá estava escrito construir uma nova sinagoga. Eu falei, uai, o que o Reb quer? Eu pedi uma bênção para sair das dívidas, eu não estou conseguindo manter o que a gente já tem. Nós temos uma escola que, por definição, é muito deficitária, o colégio homenagem. E cada mês, as dívidas aumentavam. De repente, o Reb fala, vai construir, então onde? De onde a gente vai tirar recursos para isso? Mas você sabe, quando o Reb fala, está falado. A gente não discute. Eu comecei a procurar algum terreno que se adequasse a uma sinagoga, a uma escola. Porém, eu não me sentia muito bem, porque se eu achasse o terreno, que propósito eu poderia fazer? Passaram-se meio ano, as dívidas aumentaram. O gráfico indo cada vez mais para baixo. Eu não via uma luz no final do túnel. Bom, eu escrevi de novo uma carta para o Reb. Eu falei, Reb, o calo apertou, mas ainda, Reb, me orienta, me dá uma luz, me dá uma bênção, alguma coisa. O que eu faço? Por onde eu corro? Bom, o Reb fala o seguinte, falamos alguma coisa e não foi feito muito sobre esse assunto, sobre a nossa última conversa. O Reb fala assim, cadê minhas entidades? Eu falei, cadê minhas entidades? Eu falei, uau, o Reb está falando sério. O que eu faço? Bom, justamente, naqueles dias, caiu na minha mão o plano diretor do município de São Paulo. E eu dei o CTRL-F, coloquei estabelecimentos de ensinos, que cai no artigo 122. E lá estava escrito o seguinte, é permitido a construção de novos estabelecimentos de ensinos em zonas estreitamente residenciais, caso, duas condições, os vizinhos limítrofes do lote pretendido assinassem e concordassem. E dois, que dois terços dos vizinhos, que estão numa faixa de 100 metros do lote pretendido, também anunciassem positivamente. Bom, todo dia de manhã, eu abria a minha janela, eu via na frente um terreno de 800 metros quadrados. Eu sempre falava pra minha esposa, aqui vai dar uma ótima sinagoga. Mas é uma zona estreitamente residencial. Agora, a gente tem um caminho, a gente pode construir uma escola lá, uma sinagoga dentro da escola. Temos um caminho. A primeira coisa que eu fiz, eu fui até a prefeitura. Na prefeitura, eles têm um setor de informações. Eu pedi a informação pro cidadão, se procede esse artigo 122, se eu trago a assinatura, se eles aprovam. Falei, olha, eu não sei, é uma coisa nova. Eu nunca tive essa pergunta. Deixa eu chamar o meu supervisor. Chamou o supervisor. O supervisor olhou. Falei, não sei, deixa eu chamar o fiscal. Chamou o fiscal, o fiscal olhou. Falei, olha, sinceramente não sei. Você tem que falar com o chefe do setor de aprovação. Chamaram o senhor Eduardo. Eu sentei com o senhor Eduardo. E o senhor Eduardo me falou assim, Rabino, a lei existe pra não ser aprovada. Ninguém vai conseguir aprovar. Imagina que alguém vai assinar pra você fazer uma escola lá na zona estritamente especial. Quem vai lhe assinar? Ainda dois terços. Rabino, procure um outro terreno. Eu falei, senhor Eduardo, o senhor me desculpe, mas não foi essa a pergunta que eu lhe fiz. A pergunta que eu lhe fiz é, se eu trouxer a assinatura, o senhor aprova? Ele falou, Rabino, não perda seu tempo, Rabino. Nunca ninguém conseguiu. Eu falei, senhor Eduardo, o senhor me desculpe mais uma vez, mas eu gostaria que o senhor respondesse a minha pergunta. Se tiverem assinaturas aqui, o senhor aprova? Eu falei, eu falei, aprovamos a lei, aprova, mas o senhor não vai conseguir. Eu falei, então, muito obrigado. No dia seguinte, eu comecei o trabalho. Comecei a bater nas portas das pessoas. Primeiro nos lotes lindeiros, o primeiro assinou, do lado direito. O de trás assinou, a assinatura vem da França, é uma senhora que mora na França, em Paris, 25 anos não vem no Brasil, não tem mais filme em cartório, o quê? Do lado esquerdo não quis. Por quê? Ele disse que se trata de um terreno onde eles pretendem fazer um condomínio de alto padrão e, tendo uma escola do lado, eles acham que pode dificultar, eventualmente, a venda das casas que eles pretendem construir. Ok. Bom, a ideia era comprar, então, se o restante aprovasse. Aqui são duas matrículas. Do lado esquerdo, ele anuncia para o lado direito. A gente tira esses dois vizinhos aqui da jogada. Do lado esquerdo, já pode anunciar. A gente faz um campo de futebol, uma quadra para as crianças correrem. E, tudo bem, bola para a frente. Comecei a pegar dos vizinhos que estão na faixa de 100 metros. A grande maioria, por minha surpresa, assinou. Eu moro ali também, as pessoas me conhecem. Ninguém, praticamente ninguém, teve objeção. A maior dificuldade foi achar os proprietários, porque metade dos lotes lá são inquilinos ou estão vazios. É um trabalho de pesquisa, você tem que tirar a matrícula no cartório, descobrir a matrícula. Veio a assinatura da França, veio a assinatura de Portugal, veio a assinatura do interior de São Paulo e de vários lugares. Acabei conhecendo bastante a geografia do Brasil também, através disso. E aí, eu tinha feito uma proposta, lá atrás, em 2017, quando eu comecei a pegar as assinaturas. Ele pedia naquele terreno 1,6 milhões, é um terreno de 800 metros, 2 mil reais o metro quadrado. Gente, não existe mais esse preço aqui no grupo. Não existe. Eu joguei 1,450 milhão, e ele falou, por menos 1,6 milhão com venda. Tá bom. Passou-se dois anos, depois que a gente conseguiu juntar todas as assinaturas, 2019. E aí, voltamos lá, a proposta está de pé, ele falou sim. Ok, vamos fazer então, fechado o negócio, vamos em frente. Agora, era a segunda fase do projeto. Assinaturas conseguimos. Não foi fácil, dois anos de projeto, mas conseguimos. A segunda fase era, conseguir o dinheiro para comprar, também não tinha. Mas eu quero lembrar aqui, desde o momento que a gente começou a pegar as assinaturas, e começou a tentar comprar, as dívidas foram diminuindo, gente. Eu consegui devagarzinho saudar, comecei a pagar os fornecedores. Graças a Deus, hoje não devemos nada para ninguém. Pagamos todos os fornecedores. Não era pouco dinheiro, era bastante. IPTU, negociamos a dívida na prefeitura, impostos, impostos também. Negociamos a dívida. Estamos saudando todas as dívidas, graças a Deus. Desde que começamos a tentar comprar o terreno. E aí, 2019, temos que arrumar dinheiro. Bom, o que a gente faz? Fizemos um contrato no termo de compra e venda. Eles eram sete lideres, eu mandei o termo de compra e venda para eles, os sete assinados, devolveram um para mim. O terreno falava o seguinte, teria que depositar 5% no ato, no ato de compra. Depois de quatro meses, mais 45%, e depois de seis meses, mais 50%. Então, eles assinaram o contrato, me devolveram, um deles, inclusive, era advogado, um advogado muito bom. E o representante deles me falou, agora eu estou te passando a minha conta para você fazer um depósito de 5%. Falei, calma Antônio, olha o que você assinou, é um termo de compromisso de compra e venda, não termo de compra e venda. Falei, pensei que já estávamos indo para a compra. Falei, não, aguarda, vamos à documentação primeiro. Então, assim foi, eu tive três meses para arrumar os 5%, 80 mil, foi, fizemos uma pequena campanha, arrumamos, conseguimos também levantar os outros, 45%. Então, em março de 2020, pagamos a segunda parcela, os 720 mil, e aí, o que aconteceu? entrou a pandemia. Travou tudo, as pessoas em casa, ninguém saía, as pessoas com medo, travaram também seus bolsos, incerteza, insegurança, o que vai acontecer? Falei, calma, temos ainda seis meses, e Deus vai mostrar um caminho, com certeza, vai dar certo. Bom, a pandemia foi avançando. Em julho de 2020, olha que milagre aconteceu, gente, isso aí foi o maior milagre de toda a campanha. A gente viu o braço de Deus o tempo inteiro, mas aqui, gente, olha só, eu estava na sinagoga, chegou um telegrama, o telegrama era da construtora, era da, aliás, o telegrama era do proprietário da escola, a escola ficava aqui em frente à sinagoga, e ele falou, você é inquilino, você tem preferência na compra, você quer comprar ou não? Eu não tinha interesse em comprar. Depois de 30 dias, chega um telegrama do novo comprador, era uma construtora, que eles queriam conversar comigo, não tem problema, vem aqui. Bom, quando você quer sair, então, negociação, e conversa vai, conversa vem. Eu descubro que essa construtora, eles compraram o terreno atrás do nosso terreno, onde está a sinagoga, onde vai ser a sinagoga. Aquele que não quis assinar, porque ia construir um condomínio de alto padrão, ele vendeu para essa construtora, e a construtora começou a construir um condomínio de alto padrão. Eu nunca ia imaginar que aconteceu uma venda nesse meio tempo. e eu perguntei para ele, escuta, vocês assinariam para mim? Eu disse, assinamos para você. Gente, isso foi o maior milagre. Eles assinaram para a gente. E aí, a gente fez um projeto usando 800 metros de terreno. Maravilha, maravilhoso, uma coisa fantástica. Isso foi o maior milagre que a gente teve. Bom, chegou a hora da campanha, chegou a hora de pagar a segunda parcela, fizemos uma campanha, graças a Deus, arrecadamos o valor, e conseguimos quitar todo o terreno, pagar todos os impostos, TBI, cartórios, matrículas, escrituras, etc. E ainda sobrou um pouco para fazer 11 projetos de base que não são necessários para a construção da sinagoga. Hidráulica, elétrica, bombeiro, arquitetônica, projeto de iluminação, projeto de acústica, enfim, são 11 projetos de base, fizemos todos, e agora vamos para a fase final. A fase final é a construção dessa linda sinagoga, que vai ser um templo onde vai parar a presença divina se Deus quiser. Lá nós temos 1.800 metros de área construída. Como vai funcionar essa campanha? Cada metro, 250 reais por mês, ou durante dois anos, que é o tempo estimado para a construção. Todos aqueles que participarem com o metro, ele vai ter o nome dele num mosaico muito bonito que vai ficar dentro da sinagoga. Portanto, gente, uma coisa eu tenho certeza, a gente está vendo, amor de Deus, o tempo inteiro, mas o tempo inteiro nesse projeto. Eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ver essa sinagoga de pé, essa linda sinagoga de pé. E contamos também com o seu apoio, com a sua ajuda, com a sua participação. Faça, pegue um metro, dois metros, quatro, oito metros, de acordo com a sua possibilidade, para que a gente logo, logo, possa levar esse projeto a cabo. Contamos com você. Um abraço.